Olá, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Leila Adriana Stoica, sou professora e empreendedora digital. Eu realmente acredito que empreendedorismo e educação transformam vidas e que podem sim mudar o rumo de uma comunidade escolar, de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, que saiba de um país inteiro. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui neste minicurso que é o resultado da palestra que eu ministrei no ano passado no Senated, no Seminário Nacional de Tecnologias na Educação. Aqui neste minicurso, que é bem curto, na verdade é a minha fala, eu quero convidar você a pensar sobre o empreendedorismo na sala de aula, mas não quero falar sobre o empreendedorismo no sentido comercial da palavra. Você não vai ser convidado a abrir uma empresa dentro da sua escola ou abrir uma empresa você mesmo. Na verdade, eu quero falar sobre o empreendedorismo no sentido mais puro da palavra, no sentido mais puro do significado de empreendedor. Quem é o empreendedor e por que uma mentalidade empreendedora pode sim mudar a vida de uma pessoa, mudar o rumo de um bairro, de uma nação inteira. Então, é sobre isso que nós vamos falar e eu quero convidar você também para continuar esse diálogo. Eu tenho um grupo de alunos, um grupo de professores no Facebook, onde nós trocamos informações, onde você vai poder também conversar com outras pessoas. Eu tenho todos os meus outros cursos, eu estou, não é? Em quase todas as redes sociais. Então, se você quiser continuar esse contato comigo e com os outros alunos, pessoas que já participaram desse curso, então entre em contato. Você vai encontrar todos os meus contatos aqui. Você também vai poder escrever diretamente para mim e me dizer, olha Leila, eu quero receber a apresentação completa, por exemplo. Você pode receber essa apresentação com todos os links, com todos, com todas as referências que você vai encontrar aqui. E você também vai poder pedir, então, para participar do grupo, se você quiser. Ok? Então, siga todos os contatos. Se você gostar, você pode sim continuar em contato comigo. Vai ser um prazer, um prazer acompanhar você nesta jornada empreendedora, nesta transformação empreendedora para você, para a sua sala de aula e para todos os seus alunos. Então, vamos lá, que já vai começar. Olá, olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leila Adriano Stoica e eu sou uma professora empreendedora digital. Eu acredito, sim, que empreendedorismo e educação transformam vidas e que transformar vidas está ao alcance de todos nós. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, me especializei em didática do ensino de línguas estrangeiras pela Sorbonne, em Paris. Eu deixei o Brasil em 2001, morei, estudei, trabalhei em diferentes países da Europa e, em 2008, eu fixei residência aqui na Alemanha, onde eu desenvolvo diferentes projetos educacionais e sociais. Os meus projetos educacionais estão todos ligados ao uso das tecnologias digitais como facilitadoras no processo de ensino-aprendizado. Eu ajudo pessoas e empresas a compartilhar conhecimento em rede a fim de colaborar para a democratização do conhecimento. Nesta palestra, neste bate-papo, eu quero conversar com você sobre a importância do empreendedorismo na educação. Como o empreendedorismo vai complementar os seus projetos educacionais e, talvez, até se tornar uma fonte de renda para você e ou para os seus alunos. Juntos, nós vamos, então, descobrir o que é o empreendedorismo. Nós vamos ver algumas maneiras de incentivar o empreendedorismo na sala de aula, como parte de um projeto educacional, por exemplo. E nós vamos também falar sobre o empreendedorismo digital, como você pode empreender online, contribuir para a democratização do conhecimento, você também, levar seu conhecimento a milhares de pessoas e ainda ser bem remunerado para isso. E nós vamos ver, principalmente, que empreender é acessível a todos e que pode, sim, transformar a sua vida, dos seus alunos, gerar renda e, principalmente, levar conhecimento e informação a outras pessoas, onde quer que elas estejam. Quando nós falamos em empreendedorismo, é comum nós associarmos esse termo com a criação de uma empresa. Mas, ora, o que é empreendedorismo? Existem muitas definições para empreendedorismo, mas eu gosto da definição do professor Roberto Menezes, que é professor de empreendedorismo na Universidade Federal de Campina Grande. Ele diz que empreendedorismo é aprendizado pessoal, que, impulsionado pela motivação, criatividade e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal. Bom, mas então, e quem é o empreendedor, não é mesmo? Segundo o Luiz Jacque Fion, um dos grandes estudiosos do empreendedorismo e professor no Canadá, empreendedor é a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Segundo o Sebrae, e esse texto simples já nos traz informações importantes e relevantes para o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui, ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. O empreendedor, então, é aquele que visualiza, planeja, implementa e assume riscos calculados. Esta imagem, também disponível no site do Sebrae, mostra as habilidades do empreendedor de sucesso. Segundo o Sebrae, um empreendedor de sucesso precisa de imaginação, determinação, habilidade de organizar, habilidade de liderar pessoas, habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos. A Unesco, por sua vez, em um texto muito bonito que está disponível, que estará disponível para você logo depois dessa palestra, vai bastar baixar a apresentação que eu vou deixar disponível para você e você vai ter todas as referências, todos os links, todos os materiais estarão acessíveis para você, para que você veja tudo isso na sua base mesmo. Então, a Unesco nos fala dos quatro pilares da educação, não é? E ela fala que esses quatro pilares são aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar em profundidade um número reduzido de assuntos, ou seja, aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. Então, aqui, aprender a conhecer é aprender a aprender para continuar aprendendo sempre. Aprender a fazer a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente, na sequência de um contexto local ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Ou seja, aprender a fazer, aprender também a adaptar-se ao seu meio. Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerar, gerenciar conflitos no respeito dos valores, do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. E, por fim, aprender a ser, para desenvolver o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com a capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo. Memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. E justamente essa parte do texto termina exatamente assim. No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento das outras formas de aprendizagem, é míster conceber a educação como um todo. Essa perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educacionais, seja na elaboração de programas ou na definição de novas políticas pedagógicas. Eu convido vocês também a ler o artigo do professor Edgar Morin, onde ele fala dos sete saberes necessários à educação do futuro. O link para o artigo você encontra também na apresentação que eu vou deixar aqui para você. Ok? Então, você verá que esses sete saberes de Morin correspondem a esses quatro pilares propostos pela Unesco para a educação ao longo da vida. E se nós compararmos as características dos empreendedores de sucesso propostas pelo SEBRAE às quatro pilares da educação propostos pela Unesco, nós podemos identificar facilmente a relação entre o empreendedor e o cidadão do futuro. Não é mesmo? Então, fomentar o empreendedorismo na escola é formar cidadãos aptos para se tornarem os profissionais do seu tempo. E formar cidadãos empáticos, com capacidade de análise e planejamento, cidadãos proativos, não é o objetivo de cada escola? Pessoas capazes de decorar fórmulas e ideias feitas para passar no vestibular devem ser formadas exclusivamente pelos cursinhos pré-vestibulares. Escola não é lugar de decoreba. Escola é lugar de descoberta. Segundo os estudos de Frey e Osborne, dois professores da Oxford, cerca de 47% das profissões correm o risco de desaparecer nas próximas décadas. Os dois avaliaram tarefas cotidianas de mais de 700 ocupações para identificar o que a máquina poderá fazer melhor do que os humanos nas próximas duas décadas. Eles chegaram, então, a um índice que varia entre zero, nenhum risco de substituição, e 100%, o risco total de substituição. As profissões mais ameaçadas estão na área da logística, escritório e produção, que são aquelas atividades que envolvem tarefas intelectualmente repetitivas. O estudo é baseado no mercado dos Estados Unidos, é claro. E mesmo que trocar profissionais por máquinas no Brasil seja menos atraente, visto que os salários ainda são baixos, não é? E os lucros das empresas, enorme. A conclusão deste estudo são aplicáveis mundialmente. O preço da automação está caindo rapidamente. E quando for mais barato comprar máquinas do que contratar funcionários, isso vai acontecer. Cobradores de ônibus e atendentes de postos de gasolina, por exemplo, são profissões que não existem na Europa há muito tempo. E os caixas de supermercado ainda existem aqui, porque eles se adaptaram e eles exercem hoje diferentes funções, pois os caixas automáticos já existem. Em Paris existe, inclusive, uma linha de metrô que circula sem condutores há mais de 10 anos. Ainda segundo o Frey, as características humanas que as máquinas ainda não conseguiram adquirir são a inteligência social, que pode ser entendida como diplomacia, habilidade política, sensibilidade, capacidade de formar laços de confiança, empatia. Bom, pode ser até brincadeira falar assim, mas é a verdade. Ninguém tem tanto calor humano quanto os humanos, é claro. O futuro, então, está garantido para coordenadores de equipe, como prometores de eventos, gerentes de hospedagem, gestores de emergências, terapeutas, psicólogos e outras profissões que precisam desenvolver essas capacidades. A criatividade provavelmente também sobreviverá ao avanço das máquinas em carreiras artísticas, como o design de moda, por exemplo. Um computador pode criar variações do que faz sucesso, mas ele é incapaz de lançar tendências, segundo Frey. A moda, então, é uma abstração humana. Percepção e manipulação, que aqui devem ser entendidas como versatilidade e habilidade física. Os robôs executam com força, rapidez e precisão, movimentos repetitivos, impossíveis aos homens, certo? Porque eles não precisam nem fazer pausa, não é mesmo? Mas as máquinas se adaptam mal a ambientes sujeitos à mudança. Bom, já é muito fácil fazer os computadores terem um desempenho de adulto em testes de inteligência, jogos de xadrez e a possibilidade de reunir e repetir informações, mas ainda é quase impossível dar às máquinas a habilidade de um bebê de um ano quando o assunto é a percepção e a mobilidade. O alto custo de superar essa dificuldade permite, segundo o Frey, ainda, vislumbrar longa vida para profissões que exigem precisão e maleabilidade, como dentistas, por exemplo, os cirurgiões, arqueólogos e os jardineiros. Isso nós podemos perceber facilmente quando fazemos uma pesquisa, uma pequena pesquisa, por profissões do futuro. Eu não vou falar de cada uma delas agora, mas você vai poder consultar todas elas nas fontes, ok? O mais importante aqui é que você sabe que os profissionais que não desenvolverem as capacidades humanas necessárias para se diferenciarem de um robô, ou seja, criatividade, inteligência social, percepção e manipulação no sentido de agilidade física, é claro, não terão lugar no mercado de trabalho já nos próximos anos. Se você, professor, por exemplo, passar o seu tempo na sala de aula repetindo as fórmulas e citações de livros didáticos e fazendo seus alunos decorar o conteúdo para gabaritar a prova, você também está fadado a perder o seu emprego. Sim, pois repetir o que já foi dito, qualquer robô pode fazer. E seus alunos estarão fadados a nunca conseguir um emprego. Veja o exemplo desse robozinho, o Now. O Now é um simpático robô que é um exemplo de uma possível aplicação da plataforma de computação cognitiva da empresa Watson. Esse robozinho já está fazendo parte de um projeto piloto no Hotel Hilton, na Virgínia, dando informações para os hóspedes sobre os pontos turísticos da cidade, onde os hóspedes podem ir, o que eles podem ver. E o que o Now faz é interagir com as pessoas, dando informações, certo? Então, e o que a gente precisa também saber aqui é que um robô, uma máquina, tem acesso a muito mais informação do que nós poderemos jamais ter na nossa vida. A capacidade de processamento de informações de uma máquina é muito maior do que a nossa, certo? Bom, mas então, se um profissional do futuro tem as mesmas características que um empreendedor, como incentivar o empreendedorismo na sala de aula, não é mesmo? O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Lembra? Então, um projeto educacional pode ser sim um empreendimento. A horta escolar pode ser um empreendimento. Mesmo que as frutas e os legumes produzidos na horta não sejam comercializados, eles podem contribuir para melhorar o abastecimento da cantina escolar e melhorar a qualidade da merenda, o que não gera um lucro financeiro direto, mas gera qualidade e autossuficiência, o que tem um valor inestimável nos dias de hoje. Continuando e pensando simplesmente na comunidade escolar, nós podemos dizer que o jornal da escola também pode ser um empreendimento, pode inclusive gerar renda para os alunos, ou pode se sustentar sozinho, certo? Se os alunos procurarem uma maneira de monetizar esse jornal. Até mesmo vender bolo para a viagem no final do ano, não sei se ainda se faz isso nas escolas, na minha época se fazia muito de vender bolo, até o bolo que você vai vender na hora do recreio para angariar dinheiro para essa viagem no final do ano, isso também é um ato empreendedor. E por que não abordar exatamente dessa forma com os seus alunos? Não simplesmente vender o bolo, mas tudo que está junto com isso, certo? Para que seus alunos possam poder aprender a planejar uma ação, a executar essa ação e avaliar os resultados dessa ação, pois esse é o trabalho de um empreendedor, certo? Um projeto de melhoria na escola pode ser um empreendimento. Veja, por exemplo, este exemplo lindo da comunidade do Prado em Biguaçu. A comunidade do Prado é um bairro carente no município de Biguaçu, na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Biguaçu tem pouco mais de 65 mil habitantes e o Prado é simplesmente um bairro desse município, ok? Então, olha a manchete aqui já no jornal. Alunos e professores planejam, criam e conseguem implantar biblioteca comunitária em escola de Biguaçu, certo? Essa escola é uma escola pública, não é? Uma escola pública de uma comunidade pobre. Você pode muito bem imaginar como era a biblioteca dessa escola, certo? Mas o professor de ciências da escola resolveu participar, não é? Resolveu inscrever a escola num projeto do governo estadual ou federal, agora não sei aqui direito, governo federal, justamente, chamado Escolas Sustentáveis, certo? Uma das premissas, como diz o professor aqui na matéria, era criar um grupo de alunos chamados Jovens Protagonistas. A proposta era fazer reuniões e pesquisas para pensar em como eles poderiam transformar os espaços da escola, os chamados habitat escolares. Bom, nessas reuniões, nasceu também a ideia de melhorar a biblioteca, certo? Isso demoraria tempo, é claro, não é? Pois precisava de dinheiro e tal. Mas veja que eles foram um pouco mais além. Eles tiveram a ideia de criar uma biblioteca comunitária para que não só os alunos pudessem participar, não é? Pudessem ter acesso a essa biblioteca, mas também os seus alunos e o restante da comunidade interessada, o restante da comunidade do Prado, por exemplo. Eles precisavam de dinheiro, é claro, como toda escola, a gente sabe muito bem como isso funciona, não é mesmo? Mas eles começaram com o que eles poderiam fazer, certo? Eles começaram, então, a melhorar o jardim, criaram a horta, não é? Para que a escola se tornasse sustentável, justamente. E até que conseguiram, sim, não é? Uma verba do governo para melhorar a biblioteca. E veja, o que eles criaram, certo? Um jardinzinho e até uma ex-aluna, certo? Que já está estudando edificações, não é? Fazendo um curso técnico. Ela veio ajudar, então, justamente, a digitalizar o material e ajudar, não é? Ajudar também na formação dessa escola. Então, na verdade, o professor conseguiu reunir não somente os alunos, não é? Esses alunos protagonistas que ele tinha dentro da sala de aula, mas ele ainda conseguiu engajar a comunidade em si. E, é claro, todo esse movimento é sempre uma questão muito interessante. Até tem aqui a foto da Bruna, não é? A menina, que, na verdade, não fazia parte do projeto, mas que ela viu todo mundo participando e a senhora da limpeza limpando aquilo tudo, e ela começou a ajudar. E, bom, não precisa ir muito longe para saber que essa experiência vai completamente mudar a vida dessas crianças. A sustentabilidade é essencial para uma escola pública e uma região carente. Nós todos sabemos, ninguém precisa repetir aqui, o despeito do governo com o ensino público. E essas experiências vão ficar enraizadas nessas crianças. Essa é uma verdadeira transformação na vida de cada um deles, pois eles saem da condição de perdedores, renegados pelo governo e pela sociedade, a uma educação de baixo nível, salas de aula insalubres, merenda pobre, biblioteca inexistente, para se tornarem os principais atores do seu próprio destino. E nós podemos voltar aqui à nossa ideia principal, na verdade, formar protagonistas deve ser o objetivo principal de cada escola. Não interessa ser uma escola pública de um bairro carente da periferia ou uma escola de elite em uma capital. Lembre-se do Now. Ele não tem capacidade de um protagonista e vai, junto com os seus colegas, substituir muita gente, em breve, pelo preço simbólico de 7.129 euros. Hoje, mas como nós já falamos, o preço da automação está diminuindo constantemente e a inteligência das máquinas aumentando no mesmo ritmo. O fato é que você não precisa abrir uma empresa com os seus alunos para que eles possam aprender a empreender. Ações simples, como participar de projetos financiados pelo governo, concursos, planejar e executar melhorias na escola, programar e encontrar meios para financiar um passeio de final do ano com a classe, são maneiras simples de fomentar o empreendedorismo na sala de aula. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Permita-se e permita que seus alunos imaginem, desenvolvam e realizem visões. Eles precisarão disso para enfrentar o futuro. Mas, bom, então vejamos agora um pouco sobre o empreendedorismo digital. O empreendedor digital é, em princípio, um empreendedor que usa o poder multiplicador da internet para distribuir os seus produtos e serviços em formato digital, de forma automática e em rede. E o que isso significa, não é mesmo? Vejamos aqui esse site do jornal Hora de Santa Catarina. Ele distribui informações e notícias do Estado e do mundo como qualquer outro jornal, certo? Todas as informações estão aqui gratuitamente para a gente na internet. Mas, veja bem, acessando esse site, eu encontro um bloco de anúncios. Aqui não está aparecendo agora para mim, para a gente, mas provavelmente tem outro. Mais um bloco de anúncios. E veja que aqui também, isso aqui também é um bloco de anúncios, ok? E mais um aqui. Então, veja que somente nesta página nós já encontramos alguns anúncios, certo? E isso significa simplesmente que esse site é monetizado através dos anúncios. Agora, voltemos aqui para o nosso vídeo no YouTube para rever o nosso robozinho Now, ok? Veja aqui, antes de o vídeo começar, existe um anúncio comercial. E cada vez que nós assistimos a esse anúncio comercial, antes de assistirmos ao vídeo que realmente nos interessa, nós estamos gerando renda para este canal no YouTube. Bom, veja aqui o exemplo da Fernanda, professora Fernanda, que é a administradora da página O Fantástico Mundo da Língua Portuguesa. Essa página é muito interessante, traz sempre algumas dicas de língua portuguesa, pegadinhas e tudo isso. Em 2016, a Fernanda publicou a coletânea de dicas da página Pegadinhas da Língua Portuguesa. É simplesmente um PDF, certo? Que ela criou a partir dos posts que ela publica nesta página. E quem quiser comprar, pode comprar diretamente na página dela, certo? Isso é mais um exemplo de empreendedorismo digital. Bom, esses são alguns exemplos simples de empreendedorismo digital. Eu, como muitos profissionais de educação, migrei também para o digital. Em 2000, eu ensino online desde 2011. E em 2016, eu publiquei meu primeiro curso online aqui na Udemy. Hoje, eu conto com mais de 3 mil alunos, certo? E esses alunos estão espalhados em 58 países, segundo os dados de hoje, ok? Bom, mas eu não sou uma grande história de sucesso no empreendedorismo digital, ok? Veja o exemplo do meu colega Jamilton Damasceno, por exemplo. Ele começou este ano a publicar o seu curso, os seus cursos na Udemy, ok? E veja esses resultados, certo? Ele também tem 12 cursos, a mesma quantidade de cursos que eu tenho, veja. Mas, enquanto eu tenho 3 mil alunos, ele tem 56 mil, certo? Ele começou a ensinar, não é? E ele já contrata pessoas para trabalhar com ele, para que ele possa continuar produzindo os cursos e produzindo cursos de cada vez, com cada vez mais profissionalismo, com cada vez mais qualidade. Mas o prazer de empreender ensinando online vai muito além dos números. Ensinar online é se reinventar como profissional e multiplicar ao infinito as possibilidades de ensinar. Levar um pouco de conhecimento e, às vezes, até uma completa, uma nova perspectiva de vida para pessoas que estão em qualquer lugar, que estejam no sertão do Ceará, que estejam no Prado, que estejam na China, certo? Isso tudo é possível através do mundo digital. No ano passado, eu tive uma conversa com uma aluna que também é professora, professora de medicina, que estuda um tipo raro de câncer que é curável se diagnosticado na fase inicial. Contudo, os profissionais da saúde não conseguem diagnosticá-lo logo nessa primeira fase, pois os sintomas são muito parecidos com doenças menos graves, com doenças corriqueiras. O que faz com que as chances de sobrevivência sejam mínimas, certo? Já que quando a pessoa descobre que tem câncer, já está numa fase muito avançada. Na nossa conversa, eu estava encantada com a possibilidade de criar um curso online para falar sobre o assunto e compartilhar os resultados das suas pesquisas com profissionais da saúde do Brasil e do mundo inteiro. Eu me lembro como se fosse agora, na verdade, a felicidade dela me dizendo imagina, Leila, quantas vidas nós poderemos salvar. E salvar vidas não é somente evitar a morte de alguém, é dar uma perspectiva para a vida de alguém. E nós, professores, temos o dever de salvar as vidas dos nossos alunos, de formar protagonistas, de formar cidadãos preparados para criar um futuro melhor para eles, para as suas famílias, mas também para nós e para as nossas famílias. Lembre-se que tanto o assassino, o traficante, o político corrupto, quanto o Nobel da Paz, da medicina, da física, quem constrói bombas e quem constrói pontes, descobre vacinas e programa robôs, passam, sim, por bancos de escolas. E cada professor tem, sim, um pouco da glória e do fracasso dos seus alunos. Eu gosto muito dessa passagem do Rubem Alves, onde ele diz que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Bom, gente, mas eu não quero me alongar muito mais neste assunto agora. Eu quero que você tenha também um pouco de tempo para refletir sobre o que foi dito aqui. Quero, mais uma vez, me colocar à sua disposição para nós continuarmos esse papo, para nós continuarmos conversando sobre empreendedorismo e educação. E para isso, eu vou convidar você, então, para visitar o meu site, adrianomenosoistoica.com. Ele é um pouco complicado, mas você vai poder encontrar aqui. Lá você vai encontrar também todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais. Vai poder escrever diretamente para mim. E, assim, nós poderemos, então, continuar em contato. Se você quiser participar do grupo no Facebook, no nosso grupo de professores, então, escreva para mim. Escreva para mim. Diga que você participou deste curso, aqui nessa plataforma, e que você quer, então, participar do nosso grupo. Será um prazer encontrar você. Ok? Então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela participação. E até muito em breve nas redes ou, novamente, aqui dentro da plataforma para mais um curso. E até muito em breve. Obrigado.